Música Precisamos resgatar o refém Que bom que você sabe Confirmado, o refém foi localizado Em sessão em 5 segundos Refém encontrado Em sessão em 5 segundos Em sessão em 5 segundos Em sessão em 5 segundos Dois bocão, velho Que lindo Não, não tá ligado, já sabe quando Caraca Que lindo, velho Essa aqui que eu fiz Essa dama que eu fiz Que lindo Fica doido Ok, ok 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 Ok